O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? É o recorte biográfico da sua própria vida, das relações que ela tem com os animais, com os cães especificamente. É interessante essa leitura. Bem, o Pipoca Nankin acabou de lançar e é um manuá, é um mangá, é uma revista em quadrinhos da Coreia do Sul. E ela traz elementos de, de certa forma, de conflitos culturais. Aqui a gente vai acompanhar a Kyung. Ela tem, depois de muito tempo, ela acaba adotando o cachorrinho, que é o... esqueci o nome do cachorro. É o Cenorinha, ele é um... daquela da raça Korg, olha só. E ela adota depois de muito tempo sem ter um cachorro. Na verdade a avó dela tinha, morreu. E aí, não sei, não fica muito preciso quantos anos, meses. Provavelmente anos depois, ela acaba junto com o marido dela, adotando o Cenorinha, que é esse Korg. E depois isso vai definir um pouco as escolhas que ela vai fazer para a vida dela em seguida. Essa história, esse quadrinho ele traz, são oito capítulos, e todos esses... são cinco... é sete capítulos mais um epílogo. Então são oito capítulos. E ela vai tentar trazer uma história só, mas desenvolvendo essa relação com os cachorros. Inicialmente, no pet shop, ela comprando o cachorro, aí a mulher do pet shop falando Olha, você tem que trazer aqui para a gente cuidar dele, fazer a vacina, ter o acompanhamento. E obviamente, eles... você tem que pagar por esse tratamento. O que está completamente certo, mas meio que essa relação comercial que está mostrando inicialmente. Aqui eu não gosto dessa relação comercial e logo ela toma caminhos próprios. Ela tenta cuidar o melhor possível do cachorro e leva no veterinário quando tem que levar, mas sem entrar, né, negando pelo menos esse ponto comercial de sempre levar no pet shop, naquele pet shop que fica longe da casa dela e tal. E aí esse primeiro capítulo vai mostrar ela, o marido, em Seul. E depois, já para o final, eles saem de Seul, né, que é a capital da Coreia do Sul, e vão para uma cidadezinha do interior, onde as relações de trabalho e as relações com os animais vão acabar mudando. No decorrer da história, outros cães vão se somando, sejam cães que eles vão adotar ou outros que eles encontram. Mas uma coisa bem interessante, que eu acho que mais chama atenção, é que essa história, como eu disse, ela traz um pouco de conflito cultural. Na Coreia do Sul, come-se carne de cachorro, né, a gente tem essa, até esse preconceito, no sentido de começar, vai ver um coreano e vai falar que ele come carne de cachorro. É muito engraçado que até a própria Kion, na biografia que ela faz, nas palavras da autora, quando ela era questionada por isso, quando ela mudou para a França, ela voltava e a pergunta é, então, e vocês que comem carne de coelho, carne de cavalo, carne de rã, carne de um monte de coisa, até caramujo, que nem carne é, é só um ranho com terminações nervosas. Então, a gente come animais, a gente cria animais, alguns são comidos, alguns são animais de estimação, outros são animais selvagens, que não podem ser silvestres, pelo menos, que não podem ser cuidados dentro de casa. Então, a sociedade ocidental, ela tem, talvez não muito bem determinado, mas existe uma compartimentação dos tipos de animais que a gente pode ter em casa e ter relações. Esse é de comer, esse é de ficar na nossa, no nosso colo, enquanto a gente está assistindo televisão. E essas relações culturais, elas vão ser bastante fortes, porque se a gente está em Seul, e a Akion, ela vem de Seul, ela morou durante muito tempo em Seul, uma cidade que é altamente ocidentalizada, ela tem essas referências e essas influências da cultura ocidental de criação de animais de estimação. Os pets, pets que atualmente cresceram bastante, a gente tem há muito tempo, a relação homem-animal se modificando, e nos últimos 20 anos, pelo menos, esse cuidado com o pet, ele está levando a níveis muito além do próprio cuidado do animal. Existem, sim, questões de maus tratos que devem ser perseguidas, não apenas evitadas, mas elas não podem acontecer. Maus tratos contra animais não são crimes apenas do ponto de vista jurídico, mas são crimes contra um ser vivo. Porém, existe todo um direcionamento atual de exploração econômica desses animais de estimação, que levam a sociedade a criar uma certa dependência e transformar os animais em quase membros da família, como se eles fossem humanos. Isso também é uma forma de não respeitar o animal da forma que ele é. E eu falo isso do ponto de vista que, bem, meus pais são veterinários, então, desde a infância, eu sempre tive uma relação muito próxima com animais, sempre tive cachorros, sempre cuidei deles e tive relações de afeto com essas criaturinhas que a gente gosta tanto. Mas nem por isso eu precisei fazer comemorações de aniversário, dar bolos de aniversário, transformar esses animais, eu deixo eles serem as criaturas que eles são, tendo a relação de afeto entre um humano e um animal, sem querer transformá-los em outra coisa. Então, bem, a história de cães, ela vai trazer um pouco essa questão de esse questionamento. Quando a cãe vai para uma cidade do interior, ela começa a ver que os cachorros não têm o mesmo tipo de tratamento que os cachorros têm no território, na cidade grande. Existe, como eu disse, esse costume de comer carne de cachorro. E do ponto de vista, do meu ponto de vista, existe também, eu também condenaria, de certa forma, a forma como é tratada. Existe um carro, por exemplo, que vai catando animais, é uma carrocinha que vai comprando e vai pegando animais de rua, cachorros de rua, para depois transformar em carne e ser vendida. É uma relação bem problemática. Nossa, e aí trazendo a autocrítica, a nossa relação de utilização da carne, a carne animal, seja de aviários, caprinos, bovinos, também é uma relação bastante agressiva e exploratória, que não deveria ocorrer dessa forma. Sem querer levantar bandeiras do veganismo, porque eu estou muito longe de ser vegano ou vegetariano, porque eu como bastante carne, a gente poderia diminuir o número, o tanto que a gente come de carne, e tentar ser menos, e até contribuir para que a nossa sociedade capitalista seja menos agressiva contra esses outros animais que a gente não considera que sejam pets, mas critica os animais que a gente considera sendo pets, sendo comidos, sendo utilizados comercialmente em outras regiões. Enfim, Aquilm acaba trazendo esses questionamentos da sua própria relação, a partir da sua própria interação com essa outra... com essa outra questão que existe nesses outros locais. Então, acho bem legal o quadrinho, porque tem todo esse lado afetivo, todo esse lado biográfico, a relação do dono com o seu cachorro, a relação de amizade que vai crescendo e os outros animais que vão entrando, as personalidades são muito interessantes, que vão se demonstrando, mas também tem esse lance de que as pessoas tratam os animais de formas diferentes. E esse tratamento pode ser simplesmente uma diferença, pode ser um pouco algumas diferenças mais condenáveis. Bem, o tipo de desenho, ele traz algumas características mais evidentes da raça do cachorro, eles são bastante expressivos em alguns momentos, principalmente no início, onde ela quer demonstrar muito essa questão do corgue, identificar ele na sua iconografia, por assim dizer, mas em outros momentos, a questão imagética acaba se perdendo, fica um desenho um pouco mais até subjetivo em alguns momentos, como essa cachorrinha, que ela sempre alimenta, mas ela está presa, é quase uma cachorra que, da cidade onde as pessoas alimentam, e ela fica sempre presa, com a corrente, numa árvore, no meio de uma praça. Mas ela é toda rabiscada, quando ela aparece. Enfim, é um desenho bem legal, que consegue trazer a expressividade de uma forma sensacional, de cada um dos cães, muito mais até do que os donos, o foco são mesmo os cães, seja, ainda que narrados por seres humanos, nas suas relações com esses animais, o passado da própria Kion, que também teve essa relação, e esse primeiro baque, de ver cachorros sendo criados, para serem como gado, para servir de alimentação. e depois, esses questionamentos, e essas reflexões do personagem. Gostei bem da revista, me trouxe várias lembranças, várias memórias, e justamente o que eu tenho, venho dizendo, questionamentos sobre essa relação do homem com, do ser humano, da raça humana, com os seres, os animais, os pets, especificamente, os cães, que dão nome a essa revista. Enfim, esse foi Cães, da Kion Suk, Gendrokin, e mais uma vez, deve ter falado diferente, da primeira vez, mais uma publicação do Hipóquio na Kion, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, aqui a capa mais uma vez, que você tira, eu gosto até mais do volume, em branco, todo branco e preto, então vocês me sigam nas redes sociais, arroba o Preço Gáudio, onde falo sobre filmes e séries, tem também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal, Cães vocês encontram por lá, e se vocês comprarem através do link, vocês vão me ajudar bastante, sempre trazer coisas novas, como esse Cães, tem também o Fortaleza Atlântica, podcast onde eu, Rafael do Multiverso 38, e outras pessoas que a gente convida, a gente entrevista vocês, e vão encontrar episódios atemporais, porque tem várias recomendações, são episódios onde a gente faz, normalmente, faz o perfil de algum personagem, de algum período, de histórias em quadrinhos, ou discute alguns temas, de filmes, seriados também, enfim, procura o Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, eu vou ficando para aqui, comentem se vocês leram Cães, se vocês leram outras obras da Kion, eu não li essas outras, que eu sei que ficou muito bem falada, várias pessoas comentaram, tanto em vídeo, quanto pessoas que não, não influencers, então eu quero saber de vocês, o que vocês acham de Cães, e dessas outras obras da Kion. Enfim, vou ficando por aqui, até mais, e bons quadrinhos.